Ô Zé de Quidinho, disseram assim aí, se a medida daqui é 6 metros, a medida não tem que ser toda não. Comeu a de quem? Perguntaram a você se a medida é toda ou é metade. Mas comeram a de quem logo? Diga. Quem foi que comeu a de quem? Aí você gosta, né? Diga de noite. Diga. Diga de noite. Você quer medir de noite, né? É, porque aí vocês estão vendo, né? É. A medida não é a metade não, minha gente. A medida é toda, que ele disse. Vocês gostam de toda, hein? Se gostam de toda, pegue mais de 5 metros, vá. Vou desenrolar da cintura, vou estirar pra vocês medirem, viu? Ok? E o cheiro na bunda. E o cheiro na bunda, que é pra ver o tamanho dela. O que é 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 o que